SEÇÃO 12 Do Estudo de Impacto de Vizinhança Art. 36. Lei Municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, e para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões. I. Adensamento populacional. II. Equipamentos urbanos e comunitários. III. Uso e ocupação do solo. IV. Valorização imobiliária. V. Geração de tráfego e demanda por transporte público. VI. Ventilação e iluminação. VII. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público Municipal, por qualquer interessado. Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental, e a, requeridas nos termos da legislação ambiental. Ein âgão, incómodos climáticos. Legenda Adriana Zanotto